Bom dia, pessoal. Olha, ele vem de manhãzinha e tá chovendo, tá frio e eu vou fazer um caldo de osso. Vamos ver se dá tempo de fazer pro almoço, que ele é um processo bem demorado. Aí, eu gosto, quando eu lembro, eu faço já, começo a preparar a noite. A noite eu deixei descongelando e esqueci. E, então, eu não gosto de rasgar plástico. Eu desamarro todos. Não sei. Não sei por quê. Gosto assim, ó. Vem nó cego assim. Mas eu tenho que desamarrar todos. Não vou cortando nada. Muito difícil fazer isso. Não sei. É uma coisa que eu tenho comigo. Eu tenho que desamarrar ele, olha, todinho. E deixo o plástico inteiro. É personalidade, né? Esses ossos assim, aí eu vou juntando, né? E depois eu faço o caldo. Olha, se junta um tanto. Aí eu preparo o caldo. Coloco bastante vinagre na água. É, bem complicado aqui. Desculpa aí, pessoal. É que eu tô sozinha. Olha, água com vinagre. Bastante vinagre. Isso aqui é osso de pernil. Tá? Isso aqui eu vou juntando no freezer. Aqui tem um tanto. Aí eu preparo. Tá? Olha aqui, pessoal. Já tirei daquela bacia, daquela água com vinagre. Aí passei na água corrente e arrumei ela aqui na panela. Aí aqui eu vou colocar água até cobrir. E com vinagre também. E vou levar pra ferver. Olha aqui, pessoal. Já está fervendo. É mais ou menos assim que dá uma escaldada no osso. Aí eu deixo fermentar um pouco assim. Lembrando que essa é água com vinagre, tá? Eu coloco bastante vinagre. Eu gosto porque daí tira, se tiver um cheiro forte assim de sangue, ó. E se essas coisas assim, essas impurezas assim, é sangue, é gordura em excesso. Aí vai cortando um pouco. Porque o vinagre, né, faz esse trabalho. E aí eu deixo fermentar um pouco. Aí depois eu lavo em água corrente, tá? Olha aqui, pessoal. Agora eu vou pegar e tirar daqui. Tá muito quente. Muito cuidado, né, pra não se queimar. Quem puder fazer isso daqui à noite, pra preparar no outro dia, é melhor. É que ontem eu esqueci. E aí a hora que você vai lidar, você fermenta ele à noite. Aí quando é de manhã que você vai lidar com ele, ele já tá frio. Aí não tem perigo. Né? Porque é um... Eu sempre gosto de fazer assim, quantidade grande. E aí é perigoso se queimar. Aí eu vou passar aqui pra uma bacia. Depois eu jogo essa água quente. Pra lavar e voltar aqui os ossos. Aí eu vou terminar de fazer isso aqui. Passar pra bacia e depois eu volto. Olha. Agora eu já lavei essa panela. Aí eu vou começar a lavar em água corrente. E vou devolver na panela. Aí aqui, ó. Tá muito quente, hein? Eu deixo a água meia forte, assim, ó. E é com a pressão da água. E ela vai lavando, ó. Vai tirando as impurezas. Quer dizer, o sangue... Sangue coagulado, que fica assim, ó. Daí com a pressão da água, ele vai saindo, ó. Porque se esfregar muito, ela... A carne tá derretendo já. A carne solta, né? Então não pode mexer muito. É onde é o osso, assim, ó. Daí eu lavo bem, ó. Esfrego. Aí eu vou lavando. Ó, isso aqui, ó. É o cutano. Isso aí é a melhor coisa que pode existir para os ossos da gente. Ó, isso aqui, o cutiolagem, tudo isso, é a fonte da juventude. Tem o colágeno, tem aquela gelatina para a pele, que faz bem para a pele da gente. Os músculos, os ossos, tudo isso. Olha. Aí a gente vai lavando isso aqui, todo ele assim, peça por peça. E arrumando aqui na panela de pressão. Aí eu vou terminar de lavar e depois eu mostro para vocês. Olha, tudo lavado. Aí eu já trouxe aqui para o fogão. Agora nós vamos colocar para cozinhar mesmo. Enquanto estava ferventando os ossos, aí a gente já corta a cebola, frita ela, o alho. Aqui tem alho, açafrão, cebola, tem um pouco de sal e pimenta. Tem pimenta, pimenta de, pimenta bode e tem pimenta do reino. Aqui o açafrão, para ele agir, ele tem que ter a pimenta do reino junta, né? E aí eu já deixo a água esquentando também para adiantar, porque já são quase 10 horas. Esse aqui fica 40 minutos na pressão. Até os ossos ficam derretendo. Daí eu coloco assim os temperos por cima. Aí eu vou colocar mais um pouco de açafrão. Eu gosto bastante açafrão. E é o que dá cor também, né? Para não ficar aquela cor descorada, sem graça. E deixa eu jogar um pouco de água aqui para tirar essa cor. Aqui já é água fervente. Eu já gosto de colocar água quente para ir adiantando. Aí vamos colocar o sal. Uma colher, duas colheres, três colheres. E uma colher eu já tinha colocado na cebola. Nessa frigideira também, onde fritou a cebola. Vamos passar um pouco de água. Para não perder nada. Olha. Muito cuidado aí para mexer com água fervente, né? Aí aqui eu já vou colocando. Assim. Eu acho que ainda falta o corante. Eu vou colocar mais água para esquentar. Aí isso daqui, olha, é o corante. Tá? É que eu tiro com a farinha de trigo. Dessa vez eu tirei na farinha de trigo. E aquilo que sobra na sementinha, aí eu coloco na água morna. E o que eu coloco na água morna, eu espero esfriar, né? E coloco nas forminhas de gelo para congelar. Daí eu vou fazendo assim, usando ele assim. É bem prático também. Só que daí tem que... Precisa ter o espaço no... No freezer, né? Para guardar. Esse aqui é o urucum, tá? Urucum? É. Urucum. Que é o coloral que a gente fala, né? Tem lugar que fala corante, coloral, colorífico. Tem vários nomes. Ele depende muito da região. Aí agora eu vou deixar assim. Ainda vai... Vou colocar mais água quente. Para depois tampar. Olha, tanto de água que eu coloquei. Aqui foi uns... Uns 5 litros de água, mais ou menos. Mas aí... Água até que cubra quase. Tá? Aí eu vou colocar mais um pouco de corante aqui. Porque eu acho que vai ficar muito claro. E eu não gosto nada sem... Sem cor, sem pálido, não. Eu gosto dele coloridinho, né? Então vamos dar uma corzinha nele. Olha. Vou colocar bastante corante. Aí eu vou... Provar um pouco sal. Não tem jeito, tem que provar um pouco. Eu acho que tá faltando um pouco. É bastante. Essa panela tem 15 litros. E aqui no frio, né, gente? Essa aqui vai bem. Tá bem picante. Uma delícia. Ó, eu acho que agora tá bom. Eu vou... Agora a gente tampa. 15 litros. Eu vou colocar a pressão. Ele adianta um pouquinho. Porque eu coloquei água quente, né? Depois que começar a fazer o barulhinho, eu deixo... Se você quiser deixar 30 minutos e dar uma olhada, pode. Só que eu gosto bem molinho. Se você deixar uns 40 minutos, ele fica derretendo o osso. Aquela cartilagem fica se soltando. Então, eu gosto assim. Bem molinho. Não joga nada fora. Se quiser, pode comer até os osso. Então, 40 minutos. Depois que começar a pressão. E olha aqui, pessoal. 45 minutos na pressão. E agora, eu abri. Olha aqui, ó. Olha aí. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá. Olha esse aqui, ó. Tá soltando. Olha isso aqui. Aí, esse daqui, ó. É a cartilagem. Aí, tem o tutano. Olha aqui, cartilagem. Olha. Ainda eu vou colocar... Colocar o cheiro verde. O toque final. Eu coloco... Eu deixo a cebolinha assim congelada, hein? Quando tem bastante, a gente corta e congela. E eu gosto de colocar bastante. Eu não gosto de miséria, não. Ó. Coloca, assim, bastante cheiro verde. Que é o que... Dá aquele saborzinho refinado, né? Olha. Que delícia. E está pronto. Porque tá muito quente. Olha. Assim. Que delícia. Eu não vou nem provar, porque... Eu acho que o sal já tá bom, mas... Em todo caso, né? Vamos dar uma provadinha. Hum. Delícia. Delícia. Aí, eu vou colocar num prato aqui pra vocês verem. É. Olha aqui, gente. Eu fiz... Vamos experimentar. Um chuchu cozido. Fiz esse daqui, que é tipo um vinagrete. E a gente come assim, com um pouco de arroz. E aí? Muito bom. Ainda mais nesse friozinho. Nesse friozinho, hein? Vamos ver aqui. Chuchu. Chuchu aí fica parecendo um... Um ensopado, né? Hum. Só tá um quente pra mim. Quente, né? Hum. Com a fome que eu tô. Olha. E aí, Dona Henrique? É muito delicioso. Frio. Muito sabor gostoso. E aqui uma farinha também, olha. É, mais ou menos, igual uma feijoada a gente serve, né? Pouco de arroz, vinagrete. Olha o meu pratinho. Muito bom. Olha, esse é o meu pratinho. Mas é uma comida muito rica. Fortalece os ossos, a pele. Olha. Bom? Muito bom. A senhora já tinha comido isso antes? Não. O que que é isso? O que que é isso que a senhora tá comendo? Sopa. Sopa? É o osso. Caldo de... Caldo de osso. Caldo de osso. Isso. Olha, até suou aqui. É por causa que tá quente. E a gente, então, vai almoçar agora. E eu vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.